O turismo e a hotelaria encontram-se em forte expansão, que exige que as organizações se posicionem cada vez mais de forma competitiva. Elas procuram profissionais qualificados que contribuam com ideias diferenciadas e inovadoras. O programa da pós-graduação em Estão Hoteleira assegura competências nos domínios da gestão, das finanças, do investimento, do marketing, da operação hoteleira e do desenvolvimento das soft skills. Eu realçava três aspectos. As sessões são realizadas através de metodologias ativas. baseadas na resolução de casos reais. O corpo docente é constituído por altos quadros de referência, com um conhecimento profundo da realidade empresarial. As masterclasses, realizadas em parceria com entidades representativas do tecido empresarial, permitem aos participantes a absorção das melhores práticas, bem como o desenvolvimento e o alargamento da rede de contactos. A A rustica Obrigado.